Olá, Olá Eu, cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidida eu disse nunca mais E mais Nota nem que estúpido vou ver Decidou-se amargo quando eu sei Cada volta sua o que me faz Vi Todo meu orgulho em sua mão Deslizasse espate para o chão Vi o meu amor tratado assim Mãe Mãe Basta agora o que você me tem Mãe Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes deste amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar na minha vida Agora Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Sem você Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez Falei que sim Mas Já depois de tanta solidão No fundo do meu coração Não volte nunca mais Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez 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 Olhando as cicatrizes deste amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar na minha vida E sei que vou chorar na minha vida E sei que vou chorar na minha dor E sei que vou chorar na minha dor Se você me perguntar se ainda é seu Todo o meu amor eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Mas, já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração